Profissões, o futuro do trabalho é agora. Um oferecimento IEP. A sua carreira começa com a gente. A TV em torno vai falar sobre profissões. E a profissão escolhida de hoje é o auxiliar de saúde bucal. Nós estamos nessa unidade básica de saúde, que fica localizada no setor Barragem 4, em Águas Lindas de Goiás. Viemos conhecer a história da Raquel. Ela que se formou e hoje é uma profissional dessa área. Quando eu saí do ensino médio, eu decidi fazer saúde bucal, né? Ver a escola IEP, oferecer o curso. Eu vi, gostei da profissão e acabei decidindo fazer, né? Foi o que me levou a fazer isso. E porque eu gosto também da área da saúde, né? E aí foi um curso que me ajudou muito, né? Aí eu consegui o serviço aqui. O curso, ele ajuda bastante a gente na área de serviço, porque a gente precisa de um empurrozinho. O ensino médio já é uma porta que abre, mas a gente tem que procurar outras para entrar, né? E o técnico que eu procurei foi o melhor que teve, no meu ponto de vista, né? Então, eu aconselho todo mundo que está saindo do ensino médio procurar um curso para estar se especificando na área, né? A escola IEP significa gratidão, né? Porque foi uma escola que abriu as portas para mim. Eu fiz o curso lá, gostei bastante. O atendimento é ótimo. Os professores são bem, explica tudo bem. Então, a IEP é uma escola de qualificação. Eu comecei trabalhando como ASB aos 17 anos e, desde então, trabalho em consultório odontológico, né? Então, há muito tempo já. E eu vi nessa carreira uma oportunidade, né? Que é isso que eu venho trazer para as minhas alunas. Eu vim aqui para o IEP e, junto, trouxe uma parceria da Ortodôntica aqui, né? Então, assim, eu levo meus alunos para fazer estágio junto comigo. Todos os alunos fazem estágio comigo. E daí eu incentivo eles a não só... Ficar ali no comodismo, né? Porque a área é muito extensa. Então, assim, incentivo elas a você esquecer trabalhar no consultório como clínico geral, como implantando a tia. Então, assim, é uma área bem extensa, né? Então, não significa que ela vai ser só auxiliar de consultório. Porque daí essa auxiliar de clínico geral é a que ganha o salário base, né? Então, assim, uma que mexe com implante, que mexe com orto. Então, assim, elas podem trabalhar como freelance, que aí ganha diária, pode ganhar até 300 reais o dia, né? Então, fazer ali a jornada de horário delas. E daí também pode crescer, né? Se gostar da área, fazer uma odontologia. Uma das áreas hoje que cresce muito, né? Hoje aqui em Águas Lindas, quando eu vim para cá, eu vim para cá em 97. Então, não tinha nada, né? E hoje a gente olha que para onde a gente olha está andando o Jardim Brasília, é clínica, é clínica, é clínica. Então, eu falo para as meninas, a partir do momento, e assim, eu dou para elas uma coisa que é um diferencial aqui do IEP, que é uma experiência. O curso tem duração de um ano. Após o curso, tem o estágio de uma semana. Aí demora mais ou menos, mais um mês para ela poder pegar o certificado, o CRO, porque é exigido, né? E aí, ela estando tudo certinho com a documentação, ela já pode trabalhar. E aí, ela é ind PBV, o CRO. E aí, ela é. E aí,